Música Você conhece a defensoria pública e sabe qual o trabalho de um defensor público? Talvez você tenha esse direito de ser defendido por uma defensoria pública e às vezes não usa. Desse benefício, às vezes por falta de informação. E o nosso objetivo aqui é justamente trazer informações sobre isso. A Defensoria Pública de Minas Gerais, aqui em Uberlândia, presente hoje no Câmara Debate, para falar sobre o trabalho da Defensoria, os anseios, as dificuldades e as perspectivas para os próximos anos, enfim. E para falar sobre esse assunto, eu agradeço demais aqui a presença do Dr. Evaldo Gonçalves da Cunha, que é coordenador regional Triângulo Mineiro da Defensoria Pública de Minas Gerais. E eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, doutor. Nós que agradecemos, Fernando, e é um prazer estar aqui no Câmara Debate. Bom, e também nós convidamos o coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia, já participou de outros programas conosco aqui. E eu agradeço novamente a presença do Dr. Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Nós que agradecemos, já tivemos aqui outra oportunidade. Sempre que a gente for convidado, estaremos aqui com muito prazer. Bom, nós agradecemos demais. E aqui, representando o Poder Legislativo, o Câmara Debate tem esse formato, né, de trazer pessoas de fora, de determinadas áreas e segmentos para trazer explicações, e também um representante do Poder Legislativo. Um ou dois. Hoje aqui nós estamos com o primeiro vice-presidente da casa, o vereador Adriano Zago, que inclusive é advogado também, e tem nas veias aí um pouco da Defensoria Pública, na sua atuação como advogado também, né. Muito obrigado pela sua presença aqui, Adriano. Nós que agradecemos, Fernando. Uma satisfação, é sempre uma grande satisfação poder participar deste programa, falando à população de Uberlândia. E hoje aqui na presença dos colegas, né, defensores públicos, né, doutor Evaldo, doutor Cleiton, que muito tem contribuído aí com a Defensoria Pública aqui da cidade de Uberlândia. Eu acredito que eles têm muito, né. Hoje eu vou ficar aqui de coadjuvante, ouvindo, porque a população que tem que saber desse direito, né, deles, e acredito que a Defensoria está muito bem representada aqui hoje na pessoa desses dois defensores públicos. O que eu puder contribuir, também estarei aqui sempre pronto e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, Adriano, inclusive pode até fazer perguntas, fiquem à vontade aí para conversarem entre si também, não precisa ficar esperando eu direcionar perguntas, enfim. Mas eu queria começar com o doutor Evaldo, ou o doutor Cleiton também, vocês podem interagir nessa resposta, que é, primeiramente, para o nosso telespectador entender o que é a Defensoria Pública, qual o papel de um defensor público perante a sociedade, que é o público atingir, que é o cliente, vamos dizer, da Defensoria Pública. Por favor. Então, a atuação de um defensor público, ela vem normatizada pela Constituição Federal. Lá no artigo 134, o Defensor Público, a Defensoria Pública, a instituição Defensoria Pública, através do mandamento constitucional, ela tem que prestar assistência jurídica integral às pessoas vulneráveis, que nós também conhecemos como necessitados, carentes. E ali, a briga, no artigo 134 da Constituição, a briga, a nossa atribuição maior. E, com isso, o defensor público, tido também tecnicamente como agente de transformador social, de transformação social, ele procura, diante das suas atribuições, das suas funções, necessariamente dar dignidade àquelas pessoas, dando acesso a uma ordem jurídica justa, não necessariamente só à justiça, mas também, como a nossa atuação, ela não se prende a uma pauta judicial, do judiciário, até porque a nossa atuação verdadeira, e aonde nós nos diferenciamos de outras carreiras jurídicas, está justamente na forma de nós atuarmos com a pauta própria, que é a extrajudicialidade, que o doutor Cleito, inclusive, é titulado nisso e pode tecer maiores comentários. Talvez essa seja a parte mais importante para a gente destacar. Para as pessoas entenderem de uma forma simplificada, a Defensoria Pública é uma instituição, comparada às outras instituições, a Ordem dos Advogados, Ministério Público, Judiciário, ela é embrionária, é muito nova ainda, comparando com essas instituições, a Ordem dos Advogados, Ministério Público e o Judiciário. O Estado, a principal função, dentre as várias atividades que o Estado tem que desempenhar, talvez a principal função hoje é diminuir a desigualdade. O Estado tem muitas funções. Hoje, a principal é diminuir a desigualdade. O Brasil, comparativamente com outros países, é um país muito bom, mas tem muita desigualdade. A Defensoria Pública, nesse crescimento, e agora a Constituição Federal, que é o diploma mais importante, está deixando isso muito claro, ela, dentro daquilo que a gente chama de sistema de justiça, tem várias instituições muito importantes. Uma delas é o AAB, mas que faz parte do sistema de justiça. E dentro do Estado tem a Defensoria Pública, o Ministério Público e a magistratura. As três carreiras que têm idêntica autonomia, independência, etc, etc. A Defensoria, o principal ponto dela, é essa questão, a lei, a Constituição e as leis, nos dão poder para a gente resolver problemas sem ação judicial. E esse talvez seja o grande foco para as pessoas entenderem. Porque não existe, até agora, não existe muito essa cultura de resolver problemas na órbita extrajudicial. É uma cultura que não é muito divulgada. Às vezes, até excelentes advogados, quando tem um caso, sabe que aquele caso talvez poderia ser resolvido de forma extrajudicial, mas às vezes o cliente dele quer ver uma ação judicial. Ele quer levar para o judiciário. Então, de muito devagar, a gente está querendo quebrar essa cultura. A Defensoria, ela é obrigada. A gente faz a solução extrajudicial, não porque a gente é bonzinho, não, porque a lei nos obriga. Mas, qualquer problema que tiver a possibilidade de resolver de forma extrajudicial, o defensor público é obrigado a tentar aquela avia extrajudicial. O grande problema que tem hoje no sistema de justiça, no poder judiciário especificamente, e a gente trabalha com todos os juízes aqui de Uberlândia, e todos eles que eu conheço trabalham muito, são competentes, e nenhum deles, em nenhum processo, consegue cumprir o prazo que está na lei. Acabou de entrar em vigor agora o novo Código de Processo Civil, eles culpam o código, as leis que têm muito recurso, mas o grande problema é que não cumpre aquilo que está na lei. Nenhum juiz, por mais competente seja, não dá conta de cumprir prazo em processo nenhum, nenhum, nenhum. Então, isso está fadado a virar um prêmio muito maior. Então, no mundo inteiro, hoje se investe em tentar resolver problemas fora do judiciário. E a Defensoria, então, mas o Estado percebeu que quando você cria essas soluções fora do judiciário, se não tivesse uma instituição obrigada a fazer aquilo, às vezes cai no vazio. Então, o grande diferencial, talvez, né, da Defensoria em relação tanto ao AB, quanto ao Ministério Público, quanto ao Judiciário, é que nós temos a obrigação legal de tentar essa via e essa judicial. E aí você tratar o problema de uma forma um pouco diferente. Quando você entra com uma ação judicial, pra nós aqui, qualquer um de nós três, você for entrar com alguma ação, você faz um modelo, o seu estagiário entra com 50, 30, quantas ações precisar. Mas aí você está terceirizando o problema pra alguém que nem conhece o problema no seu íntimo. Então, o grande diferencial da Defensoria, além de dar acesso a essas pessoas vulneráveis e diminuir essa desigualdade, que é uma função importantíssima do Estado, né, então nós temos essa obrigação e ainda tão importante quanto é tentar, se tiver uma solução essa judicial, buscar essa solução. Como aconteceu, por exemplo, de uma maneira muito, muito importante, nós tivemos o apoio de todos os vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito municipal, da secretária de Educação, da sociedade civil, nós conseguimos fazer audiência pública e aquela questão das vagas em creche, né, e até o prefeito mencionou, nós tivemos um encontro ontem, e ele mencionou isso mais uma vez. Nessa profusão de ideias de tentar resolver, conseguimos alguns, todos os critérios que nós apontamos, a prefeitura aceitou e deu uma solução muito interessante para conseguir vagas de uma forma mais justa para as crianças que estavam fora da creche. É, ao invés de ir para a esfera judicial, faça um termo de ajuste de conduta e dali segue em frente. Caso não seja cumprido, aí sim o defensor... Exato, você tem que trilhar, porque você entender, qualquer problema que seja ele, igual nós temos hoje, por exemplo, um grave problema no Brasil inteiro, que a gente está começando a montar uma equipe para isso, que é a saúde, por exemplo. No Brasil inteiro tem problema. Você judicializar uma ação, às vezes até resolve em alguns casos, às vezes não. Mas você entender o problema, que é muito complexo, né, a saúde especificamente, ela tem verba do município, do Estado, da União, a gestão pública, ela é muito complexa. Então, às vezes, você entender como que é o problema, buscar soluções, é muito mais complexo do que você vai apenas entrar com uma ação judicial. Então, a gente tem que buscar desse caminho, de buscar parceiros, porque quando você busca, em qualquer lugar que a defensoria vai, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura, seja no Ministério Público Estadual, a gente sempre encontra pessoas que vão agregar conhecimento ao nosso conhecimento, sempre, sempre, sempre. E aí a gente acaba... As disputas que ocorrem em qualquer lugar, a maioria delas é por falta de comunicação. Quando você já... E com a ação judicial, a ação judicial, necessariamente, se alguém entra com alguma ação, é porque já tem um problema. E a tendência natural, se você entra com uma ação judicial, você vai pegar aquele problema e torne-lo um pouco mais grave para tentar convencer o maestrado. Ou seja, um ambiente que já era ruim, quando você entra com a ação, ele fica péssimo. Ou seja, está tudo organizado para não dar certo. E, às vezes, uma situação pode ser muito bem resolvida, extrajudicialmente, né? Geralmente, ela é bem melhor resolvida de forma extrajudicial. Mas não são todos os casos que aceita-se trabalhar na via extrajudicial, né? Até seria interessante informar o telespectador isso, né? Porque estão nos assistindo e falam que bom que tudo pode ser resolvido dentro da seara da não judicialização dos conflitos. Mas, na verdade, infelizmente, não são todos, né? Por exemplo, na área criminal, infelizmente, não temos como fazer isso, por enquanto. E o cidadão que tem um problema na área criminal, que obedeça, até eu gostaria de falar isso, que é importante para a população compreender, todos podem procurar nosso serviço? Depende. Nós temos o critério da renda financeira, da renda econômica social, que é o que a gente gosta de dizer, né? Que, no caso, se a pessoa, a gente estabeleceu, por norma, três salários mínimos, então, o público que nós atendemos é até nessa faixa econômica. De três salários mínimos, per capita. Per capita. Da família, a renda familiar. Então, aí, esse critério não é um critério inflexível. Pode ser que pessoas, um médico, um engenheiro, um advogado, um prefeito, né? Tenham um problema... Vereador, o doutor Leval já atendeu um vereador alguns anos atrás, tinha um problema criminal, e a situação dele... Ele era muito ruim e nos procurou, né? E, nesse caso, a gente chama isso de insuficiência jurídica, né? Que abandona o critério econômico e observa qual o seu conflito, qual a sua necessidade. E, se ele não comporta pagar, então, o critério dele é o critério jurídico. Então, são dois critérios, o econômico e o jurídico, para a população entender. A importância da causa... Da causa... E a importância da Defensoria Pública abraçar essa causa e tocar em frente. Sim, né? Sim. Então, é importante que a população saiba disso. Que tem um critério econômico, sim. Porque nós não podemos atender pessoas que têm uma renda acima disso, que possam constituir um advogado. Senão, nós estaríamos interferindo numa seara privada, que não é a intenção da Defensoria Pública. Tanto é que, quando há casos que as pessoas nos procuram que têm advogado constituído, a recusa, ela é peritória. Não há como proceder à prestação desse serviço público para as pessoas que estão assistidas por advogados. Que têm condição de constituir um advogado. Que têm condição, né? Então, é bom que fique claro isso também. Nós temos muita preocupação com isso. E pode surgir alguns casos, que mesmo que a pessoa tenha, porque isso acontece muito na área criminal, uma tutela de urgência na área criminal, uma revogação, um habeas corpus, em questão de uma prisão ilegal, arbitrária, né? Nós entramos. Mas depois, essa pessoa tem que necessariamente constituir um profissional, um advogado, para que dê andamento na defesa, na continuação da defesa dessa pessoa. Então, são parâmetros que a gente gosta sempre de mencionar, Fernando, para que não tenha nenhum tipo de mal entendido nessas situações. Nós somos muito criteriosos, né? E por isso, a gente não trabalha com pessoas que possam pagar um advogado. E outra coisa, em Searas, como a execução penal, o que é isso? Quando a pessoa é condenada a cumprir uma pena, 90% ou 95% desses processos que tramitam na justiça criminal são da defensoria pública. Ele já foi condenado, já transitou em julgado, ele está cumprindo a pena, está executando a pena. Que é um critério diferente, que lá nós podemos intervir, mesmo tendo advogado, porque lá... A defensoria, ele é órgão. É órgão. Ele está sobre a tutela do Estado. E nós somos Estado, isso. Então, qualquer coisa. E não é nunca para atrapalhar a atuação do profissional, jamais. Mas até justamente como órgão de fiscalização do cumprimento da pena. É até para complementar. A Constituição, as pessoas às vezes chegam na defesa. Mas eu queria falar com o advogado, né? Eu sou professor também. Eu acho que na área jurídica, a função mais complicada é a do advogado. Porque ele tem que ser bom, não só na questão jurídica, no marketing, uma série de coisas. Ele tem que ser bom todos os dias, né? O defensor, o promotor, o juiz, você tem que fazer um concurso. Depois, isso está melhorando um pouco, né? Depois você já é concursado. Ou você tem um compromisso ético, moral, de fazer uma coisa bem feita. Ou então é difícil de cobrar. O advogado, não. Ele é cobrado pelo cliente dele o tempo inteiro. E a Constituição, recentemente, ela deixou muito clara. Ela separa juiz, promotor, defensor, advogado público e advogado. Então, o advogado, ele é muito importante. A gente faz questão de separar a nossa função e de não entrar dentro da função do advogado. E quando a gente fala também na questão extrajudicial, o advogado também tem certas atribuições, né? Até o doutor Adriano, eu vi uma reportagem há pouco tempo, uma atuação dele, que começou essa judicial, depois foi para o judiciário, e acabou, se eu não me engano, um TAC, ele pode falar melhor, né? Que é uma solução muito importante. Questão dos parquímicos, né? Questão dos parquímicos, né? É importante falar também, por que não? Mas assim, eu quero, primeiramente, resgatar o que foi dito aqui pelos colegas, da importância e o papel fundamental da defensoria pública cumprindo o que determina o artigo 5º, salvo engano em 635, que é o acesso à justiça. O doutor Evaldo lembrou aqui da vulnerabilidade de determinados cidadãos que não têm a condição socioeconômica de se constituir um advogado. E a defensoria vem, por meio de seus defensores e defensoras, cumprir esse papel, dando esse acesso à justiça. Ele, no início, disse que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 134, e logo acima, no artigo 133, o papel do advogado indispensável à administração da justiça. E logo abaixa a defensoria. Então, assim, dando a oportunidade para aquele cidadão lesado no seu direito possa também ser resguardado. Nós vivemos num Estado democrático de direito. É certo, diante também do que o doutor Cleito lembrou, o país como o nosso, da dimensão que é, geograficamente falando, nós somos um país de muitas desigualdades sociais, diga-se de passagem. Então, a defensoria vem como um braço, mas não dá conta de atender ainda. Nós precisamos lutar. Aí entra o meu papel, ou o nosso papel como agente político. Estivemos recentemente inaugurando a nova sede da defensoria. Mas eu não sei precisar aqui, doutor Evaldo, doutor Cleito, o número de pessoas que se encontram nessa faixa econômica, por exemplo, de renda de até 3 salários mínimos, mas nós temos apenas 27 defensores para uma cidade do tamanho de Uberlândia. Eu acredito que seja pouco. Muito pouco. Então, a demanda da defensoria é muito grande. Ficam pessoas, acredito que ficam pessoas esperando muito tempo para serem atendidas. Nós temos que melhorar isso. Como? Aí a intervenção nossa política, juntamente aos deputados estaduais, que é uma instituição do governo do Estado e que para a população entenda, porque a gente fala num juridiquês aqui, inclusive eu sou muito cobrado na Câmara, inclusive pela minha assessoria, que falo muito difícil para a população entender. Questões extrajudiciais. O que é isso? Que não precisa entrar na justiça, que se resolve amigávelmente. Um acordo, faz um acordo. Um acordo. E a Defensoria Pública de Uberlândia foi pioneira numa ação que eles fazem todo ano, que é o direito a ter pai, que as inúmeras pessoas, crianças, adolescentes, que não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento. Então, faz-se os mutirões para que a pessoa... Porque isso fere também o direito da pessoa. Às vezes, há muito preconceito nesse sentido da pessoa não ter lá no seu RG o nome do seu pai. Então, a Defensoria lançou esse projeto na cidade de Uberlândia, que foi agora feito em Belo Horizonte. Ele ampliou. Foi isso? Ele ampliou. Ele começou aqui em Uberlândia, a gente foi gestando, melhorando. Aí depois ele foi para Belo Horizonte. Agora, em todas as comarcas de Minas Gerais, fazem ele e em vários outros estados também. Isso é um acordo extrajudicial, porque o nosso judiciário também não comporta o número de demanda de ações judiciais. Então, isso também está lesando um direito do cidadão, porque a demora da justiça, isso causa um prejuízo à pessoa. Depende em determinados casos. Isso é irreversível. Às vezes, a pessoa fica detida, presa, esperando uma decisão, ou um nome sujo na praça, esperando uma decisão. Nós precisamos amadurecer, nesse sentido, essa questão da conciliação, do acordo, precisamos difundir. E a Defensoria Pública tem cumprido esse papel. Nós aprendemos na universidade que mais vale um bom acordo que uma grande demanda. Então, não podemos ser resistentes. Não, não faça, não faça, não faça. Isso pode demorar anos a fio que aquilo que você poderia fazer um acordo hoje, se você... Porque é uma coisa no processo, na justiça é alguma coisa. Você ganha, às vezes não leva. Tem isso. Você é vencedor numa ação, exemplo, uma ação de execução, você executa um cheque, a pessoa tem que te pagar, você julgou procedente, você ganhou, mas você vai receber outra história. É outra história. O Adriano, desculpe, doutor, ele tocou num ponto importante aqui, em outra oportunidade, o senhor me disse que, no mínimo, Uberlândia precisaria de 38 defensores. Nós temos 27. Isso porque no final do ano passado vieram outros cinco para complementar. E há perspectiva de melhora com a sede nova, com a reforma da sede antiga. O que a gente pode esperar? Fernando, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou aproveitar também a deixa do vereador Adriano Zarco. Eu sempre que a gente, todo lançamento de qualquer projeto que a Defensoria faça, aqui na comarca de Berlândia, o primeiro lugar que nós vamos lançar esse projeto é na Câmara de Vereadores. Nós entendemos que lá, de fato, é o lugar mais legítimo para que a gente lance os nossos programas. Por que isso? Nós temos um interesse nisso. Nós entendemos que a atuação política é muito importante. Nós vivemos aí crises morais, políticas e econômicas. Agora, momentâneas. e eu vejo, lendo, escutando, debatendo, que nós não temos uma outra alternativa senão uma política. Eu não vejo outra alternativa. E até falo isso sempre que eu vou lá. Não vejo outra... E nós temos que acreditar nisso. Sabe por quê? Porque quando a gente... Isso é uma transmissão de responsabilidade responsabilidade por quem nos representa, para quem nos representa. Porque a política, ela precisa, no nosso modesto entendimento, observar essas coisas que acontecem que vai beneficiar, de fato, uma população em número interessante, em número relevante. Algo satisfatório, né? De uma forma satisfatória. Uma comunidade como um todo, né? E que vai estruturar os serviços públicos que são eficientes para o atendimento dessa população. Eu cito não só no caso que a gente atende a pessoa carente para ter acesso à justiça, para ter acesso a um direito. Não só nisso. Na saúde. Então, quando a gente... Quando eu falo que a nossa alternativa é a política, porque só a política pode compreender que os instrumentos públicos de prestação de serviço público para cuidar de massa, eles precisam estar muito bem estruturados. Então, quando a gente inaugura uma sede, quando vem mais defensores públicos para Uberlândia, isso não é simplesmente para falar que Uberlândia tem 27 defensores públicos, que é um número bastante aquém da nossa necessidade. Mas é para melhorar aquilo que já era muito deficitário. nós temos 27 defensores públicos e ainda não conseguimos prestar uma assistência jurídica integral total para a população. Esse é um ponto importante, porque a gente... Nós temos reuniões no mínimo uma vez por semana e temos reunião mensal com todos os defensores. Infelizmente, a gente ainda não atende todos que a gente gostaria de atender e nem da forma que a gente gostaria de atender. Para minimizar esse problema, a gente tenta dar o tratamento diferenciado para os casos diferenciados. Então, do ponto de vista simplificadamente, mas para a pessoa entender bem, nós temos várias áreas de atuação. Nós temos defensores na área criminal, defensores na área de execução criminal e nas outras áreas de família, civil, a gente tem, por exemplo, o doutor Adriano falou dos mutirões, a gente tem um atendimento durante todo o ano de vários assuntos. Aqueles assuntos que às vezes não dá para atender todo mundo, a gente chama as parcerias e faz os mutirões. Tivemos ano passado um mutirão do direito das famílias que a gente conseguiu com a ajuda do Ministério Público, da Câmara Municipal, do Judiciário, levar vários parceiros para dentro da Defensoria dos cartórios, do Banco do Brasil, levar tudo para dentro da Defensoria e lá dentro com todos os parceiros resolver muitos problemas ligados à família. porque, por exemplo, a Prefeitura Municipal, a gente fazendo algumas reuniões, percebeu que às vezes até o prefeito mesmo nos contou num caso concreto de entregar, não sei o número não, mas 300 casas separaram 600 famílias. Separaram 600 famílias que em tese enquadrariam para separar para as 300, sobrou casas, porque das 600 famílias não foi arrumado o documento, elas estavam diferentes do que elas imaginavam. Às vezes a Dona Maria estava morando com o Sr. José, mas no papel ela é casada com o Geraldo. Então você tem que divorciar para casar isso. Então a gente, a gente aconteceu de ir num dia lá divorciar uma pessoa e no mesmo dia já arrumar o papel para fazer o casamento. Porque ela, de fato, e até questão religiosa, às vezes a pessoa tem uma religião que ela, a religião acha estranha, e a gente tem que respeitar isso, porque às vezes ela está morando com alguém e é casada com o outro, ou às vezes ela está morando com alguém e não é casada formalmente com ela, às vezes por falta de dinheiro. Então no mutirão das famílias fez divórcio, fez casamento, Resolveu a vida de muita gente. De muita gente. No dia a dia a gente faz isso, mas às vezes no dia a dia não dá para dar vazão a tudo aquilo ali. Então quando a gente faz os mutirões, o mutirão das famílias foi o primeiro, foi feito no ano passado, o mutirão direito a ter pai já tem várias edições. Nona edição, eu até gostaria, doutor Cleio, de chamar a atenção para isso. Interessante, nós quando começamos o mutirão, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, nós não vamos ter público mais para isso. Vamos parar com isso. No primeiro mutirão, passaram perto de 2.500 pessoas na defensoria. No último mutirão, foi a nona edição, 1.800 pessoas passaram pela defensoria. Um dia só. Um dia só. Então, quer dizer, demanda tem, né? A demanda está aí. A demanda está aí. É até um problema grave, assim, que a gente está tentando montar um outro sistema da gente dar palestra, talvez, nas escolas. Criança que nasce, porque tem até algumas leis, né, que dão alguns poderes para a defensoria. Uma delas, por exemplo, toda criança que nasce em nome do pai, toda criança que nasce em nome do pai, é remetido para a defensoria pública, um documento falando dessa criança que nasceu. Em Uberlândia, a gente tem um outro projeto que é muito bonito com a ICASO, que é uma parceira muito importante nossa. Essa realista chega para nós, a defensoria, a gente repassa ela para a ICASO. A ICASO vai na casa de cada uma das mães para explicar que, se ela quiser, que tem algumas mães que às vezes não quer ter contato com o pai, né? Então, ela vai na casa das mães com assistente social, com uma psicóloga, para informar que, se ela quiser, ela pode ir diretamente na defensoria, sem fila, sem nada, para resolver esse problema com o DNA gratuito que é bancado pela Prefeitura Municipal, gratuito, resolver esse problema. Tem outra lei também que toda pessoa que é presa desde 24 horas, o flagrante tem que estar na mesa da defensoria. E tem um caso que o Dr. Levaldo vai falar muito melhor do que eu, porque ele falou da questão extrajudicial, a gente fala muito dela para divulgar. E agora vai entrar agora já em... a questão da audiência de custódia, que o Dr. Levaldo pode falar melhor do que eu. Então, mas respondendo a sua pergunta, sim, a sede nova melhorou demais, porque deu dignidade para as pessoas que nos procuram e deu dignidade para nós prestarmos o serviço. Eu posso pedir uma pausa para a gente voltar ao segundo bloco com esse tema e decorrer? Porque já estão me cutucando aqui que eu tenho que chamar o intervalo. Nós estamos falando sobre o trabalho da Defensoria Pública de Uberlândia e também em nível regional e você não sai daí e o Câmara Debate volta rapidinho depois do intervalo. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até um ano sem água? Depois do longo período de estiagem que afetou principalmente os estados do sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas um metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa no máximo na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo? Você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia E aí E aí e aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate falando hoje sobre o trabalho da Defensoria Pública, o papel do defensor público e, claro, esclarecendo você sobre os seus direitos em relação a esse assunto. Aqui conosco o vereador Adriano Zago, que também é advogado, o doutor Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa, que é coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia, e o doutor Evaldo Gonçalves da Cunha, que é coordenador regional Triângulo Mineiro da Defensoria Pública. E a gente fechou o primeiro bloco, eu até fiz uma interrupção aqui, para a gente retornar com o tema, e eu queria que o senhor concluísse, então, como a gente fechou aí o primeiro bloco. Perfeito. Então, nós estávamos dizendo sobre o quanto foi importante essa nova sede. A nova sede, ela trouxe dignidade, tanto para a nossa população, que nos procura, quanto para o defensor público. Hoje, essa sede possibilitou uma logística melhor, internet, telefonia, acessos mais rápidos aos meios de comunicação, e isso é muito bom, porque a população que vai exufruir desse trabalho. E também, com a expansão da sede, e com a vinda dos novos defensores públicos, foi possível também criarmos o núcleo da Defensoria Pública de Saúde Idoso e Pessoas em Situação de Rua, que é um núcleo que vai dar um andamento muito importante nessas causas de saúde, e esperamos que esse núcleo, ele já nasceu forte, porque ele já nasceu procurando as parcerias. Ninguém faz nada sem parcerias. Até mesmo pela questão política que o senhor disse, a via política, tem que ser dito, é claro, é a realidade, a nova sede foi possível devido a uma emenda parlamentar de um deputado estadual, que virou um projeto do Poder Executivo, que passou pela Câmara de Vereadores e foi aprovado, para que o recurso fosse destinado para a reforma daquele prédio e adaptação para receber essa nova sede. Agora, existe a sede anterior, que é ali na Avenida Afonso Pena, perto da jornada de Ávila ali. Afonso Pena 138, é bem no centro. Bem no centrão lá. Afonso Pena 138. Essa sede vai passar por uma reforma também, para depois abrigar, segundo, no dia da inauguração da sede, a doutora Cristiane, que é defensora geral, diz que haveria ali um atendimento nessas duas sedes, né? Até nessa questão da dignidade aí do trabalho também. Pode melhorar. É, na Consu Pena 138, ela é um prédio próprio da Defensoria Pública, porque é uma sede própria da Defensoria Pública já. Só que ela estava bastante defasada em todos os aspectos, na questão da acessibilidade, ela não tem acessibilidade, né? O novo prédio tem acessibilidade em todos os andares para pessoas com deficiência, né? E a antiga sede, então, ela é a sede própria, mas estava com a deficiência. O nosso sonho final é construir a nossa sede própria ao lado do Complexo Jurídico, onde tem já o... Está terminando o prédio do Judiciário, já tem o prédio do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, e tem dois terrenos lá, um da Ordem dos Advogados e o da Defensoria Pública. Todos foram doados pela Prefeitura Municipal. O nosso objetivo final é essa sede, que ela é um tanto quanto complexa para acontecer em função de alguns entraves burocráticos. Então, nesse momento, quando nós procuramos todos os deputados estaduais e todos os federais, todos tiveram abertura e nos ajudar. Então, a questão está agora em como ajudar. Então, na época, o deputado Elismar Prado fez um depósito de 500 mil reais para a sede nova. Mas, dada a burocracia, nós não poderíamos utilizar aquele valor. Para construir a sede, você tem que estar com o projeto todo pronto, saber o valor total, tem que ter a verba total para começar a fazer o prédio. E aí, houve um entendimento com o deputado, com a Defensora Geral, e houve uma mudança de rubrica para que aquela verba fosse, então, para reformar a nossa sede. Mas não tinha como reformar a sede conosco lá dentro. Então, essa sede nova seria inaugurada, talvez, em abril. Mas, como houve a chuva no final de ano e complicou, acelerou e nós mudamos até um pouco de afogadilho para lá. E nós tivemos a preocupação de não fechar a Defensoria em função disso tudo. Aí, então, nós mudamos para aquela sede que é uma sede alugada. Então, o dinheiro que foi dado pelo Elismar Prado e também pela Lisa Prado, ele vai ser utilizado para reformar a sede. Quando a sede ficar pronta, nós... Porque a sede nova, hoje, ela comporta todos os defensores, porque tem defensor hoje em que atua. Nós temos em vários locais diferentes. A maioria fica na sede central, que é na Fernando Vilela 1313. Mas nós temos defensores que ficam dentro da sala de Defensoria e no fórum. Tem defensor que atende dentro da Defensoria Pública, no Juizado Especial e nas varas de família também. Tem uma sala específica e nós atendemos também no SIM, que é uma base montada pela Prefeitura, que trata só de mulheres vítimas de violência. Então, nós temos defensores nesses lugares todos. Se todos fossem para a Defensoria, na nova já não caberia. Então, quando reformar outra sede, nós vamos dar atendimento na sede que nós estamos agora e na outra. Mas o objetivo final, assim que a gente tomar um fulo da sede nova, etc., é voltar a trabalhar para a construção da sede própria dentro do complexo jurídico. Ali na Rondon Pacheco, esquina ali com a Avenida São Paulo. Me dá uma parte nesse novo núcleo da Defensoria, doutor Evaldo. Eu quero aqui me colocar à disposição que nós apoiamos uma instituição na cidade de Uberlândia, que eu acredito que já seja do conhecimento de vocês, que trabalha com pessoas em situação de rua, que é a Missão Vida, é a primeira instituição do Brasil na recuperação desse tipo de pessoa. E aqui em Uberlândia nós temos um centro de triagem, que já tem aí oito anos e que é uma referência no tratamento dessas pessoas. Mais de 80% das pessoas que passam por essa instituição são reinseridas à sociedade. Isso é um número muito significante. Tamanha o êxito, a responsabilidade dessa instituição. Então, os atendimentos que por ali passarem pela Defensoria, nós já temos essa parceria juntamente com a Prefeitura, de pessoas na Central Pop, e aquelas que querem nada forçado, as pessoas que querem tratamento, a Missão Vida tem recebido essas pessoas. Inclusive, a Prefeitura aumentou significativamente o valor da subvenção repassada a essa instituição para que pudesse atender mais pessoas. Então, se não conhece, eu me coloco à disposição para apresentar a instituição, o seu coordenador aqui na cidade de Uberlândia. A sede dessa instituição é na cidade de Cocalzinho, próximo a Anapos, Goiás, mas ela tem centro de triagens nos 26 estados da federação. Uma das poucas cidades do interior de estado que tem é aqui na cidade de Uberlândia, que nós fizemos gestão para que viesse para cá diante da grande demanda de pessoas nessa situação. Então, assim, a gente tem tido um trabalho muito profícuo aí com... nessa questão de pessoas em situação de ruas, que nós não gostamos de falar, mas para que a população entenda, são os mendigos. O termo técnico, correto, sem preconceito, é pessoa em situação de rua. Não é pessoa que mora na rua, porque ninguém mora na rua. Então, é uma pessoa que está numa situação de rua, que precisa de um apoio jurídico, moral, de dignidade acima de tudo. E aqui em Uberlândia, onde fica? Fica nas chacras panorama. Então, hoje, salvo engano, está com 32 internos. Nesse lugar, uma chacra maravilhosa. Então, assim, o que mais nos chama a atenção é o percentual de recuperandos, que conseguem ser reinseridos à sociedade. Então, é um trabalho em rede. Esse deve ser o trabalho da sociedade. Isso não é um problema, é um problema social, é um problema de todos nós, que temos que dar a nossa contribuição. E a Defensoria, agora também, com mais esse novo núcleo, eu acredito que somará esforço aí para a gente poder minimizar esse problema. Essa questão da saúde, agregando no trabalho da Defensoria, antes não tinha atuação da área de saúde, e agora tem, ou intensificou a atuação? Ela era muito esporádica, porque são várias coisas que juntaram ao mesmo tempo. Com a inauguração dessa sede nova, tem outras duas coisas muito importantes. Três, vieram mais cinco Defensores para Uberlândia. A sede nova, fisicamente, ela é muito interessante, mas tecnologicamente, como o doutor Evaldo também falou, ela é diferenciada, a questão de internet, etc. E, juntamente com tudo isso, sede nova, Defensores, tem uma coisa que está entrando em vigor, ela se chama PJE, é o Processo Judicial Eletrônico. Recentemente, agora, a gente ainda está engateando nisso, o Judiciário vai ser todo informatizado. Então, as ações judiciais vão ter que ser todas informatizadas. Aquela questão de papel, de você fazer papel, protocolar, acabou. Aqui, de você pegar aquele mundo velho de papel, até amarrar daqueles processos, vai acabar. Então, as ações novas, por enquanto, na área cíveis de família, são só eletrônicas. E a Defensoria vê também novos computadores, novos equipamentos para se adequar a essa nova realidade. Tudo isso com a intenção de, lá na prática, lá no final, não acontecer a questão da morosidade. E, junto com tudo isso, a gente tentou, e tem uma outra coisa também, que entrou em vigor, além do PJE, o novo Código de Processo Civil. Que é a forma que os processos vão caminhar, ela é toda diferenciada agora. Tudo isso também, na intenção de ter uma... Porque as pessoas, às vezes, confundem justiça com judiciário. Não. Justiça é uma coisa, e judiciário é outra. Então, o que se busca, às vezes, quando não teve um entendimento, é justiça, lá no judiciário. Mas a justiça acontece muito mais fora do judiciário, que lá dentro do judiciário. Por isso que a gente sentiu e fala tanto no ex-judicial. A questão da saúde, que é uma questão muito, muito importante, a gente tem uma atuação muito esporádica, porque não tem material, não tem defensor público, não tem estrutura. Então, nós montamos agora esse núcleo, primeiro, pelo entender bem como é que está o problema em Uberlândia, e tentar sempre uma solução ex-judicial. Nós já tivemos agora, há poucos dias, uma reunião com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União. Isso já resultou numa coisa concreta, que foi uma recomendação conjunto dessas quatro entidades, à prefeitura, num ponto específico, por exemplo, que foi noticiado bastante na imprensa, que é, a pessoa, quando vai em uma unidade de saúde, ela tem que fazer uma declaração, que ela mora aqui em Uberlândia, e lá no cartório reconhecer firma. O fato da pessoa ter que dar uma declaração, já é questionável essa legalidade sobre isso, porque o sistema uruguês é um sistema único de saúde. Então, em tese, em tese, não caberia perguntar se a pessoa é de Uberlândia, de Araguari. Bom, é um tanto quanto completo, porque tem um certo setor que tem um fundo especial, que é gerido pelo município, e a gente vai deixar isso para um outro momento para discutir. Mas o fato concreto de você, a pessoa que está doente, chegar no Muay, fazer uma declaração, ter que sair da Muay, ou de algum lugar, para ir lá no cartório reconhecer firma, isso é um absurdo. Por quê? Porque, para as pessoas que estão nos ouvindo entender, quando falam reconhecer firma, nem tem firma. Não, firma é o nome juridiquês, como diz o doutor Adriano, para nome. Reconhecer firma é reconhecer o nome. Então, quer dizer que a pessoa está ali, diante do funcionário público, e ela vai sair dali, vai lá no cartório, para ele falar que ele é ele mesmo. É um absurdo. Isso, ele doente. De gasto. De gasto. De gasto. De gasto. De gasto. De gasto. Médico. Então, nós fizemos uma recomendação para a prefeitura, abolir isso. Se ela quer fazer uma declaração, é só ela deixar um modelo, a pessoa vai e fala, eu, fulano de tal, declaro que eu moro em tal lugar, assina. Quem vai conferir isso? O próprio funcionário que está recebendo documentação, pede o meu documento para saber. Ah, então você é o Cleiton, é o Adriano. Ah, então está pronto, acabou. Então, essa primeira reunião já resultou nisso. Essa recomendação para facilitar. E agora a gente vai ter outras reuniões, vai pedir apoio com certeza da Câmara Municipal, tentar fazer parcerias para a gente tentar, entender alguns problemas, e tentar resolver essa judicial. Se não tiver uma solução a essa judicial, entrar com ações judiciais contra a prefeitura, contra o Estado e contra a União, se for o caso. Porque a complexidade da saúde, ela é muito complexa por isso, porque tem dinheiro da União, tem dinheiro do município, tem dinheiro do Estado, quem gere é o município. E, às vezes, o gestor também não tem toda a liberdade. Eu quero comprar um remédio, eu vou na farmácia que eu quiser e compro até um pouco mais caro, por causa da marca X e tal. O gestor, às vezes, não tem essa mobilidade, tem que fazer licitação, a gente tem que tentar enxergar onde estão os problemas e tentar apontar soluções. Então, a gente vai atuar nessa área agora com esse núcleo específico que já tem dois defensores tomando conta desse núcleo. Bom, outro ponto que eu acho interessante a gente falar aqui, a gente está com o Dr. Evaldo, que é coordenador regional, que é, a gente falou de Uberlândia, são 27 defensores, no mínimo aí os 38 para poder atender em pleno vapor, vapor, vamos dizer assim, né? Exato. E a região, né, em si? Existem cidades que não têm defensores, mas que acabam migrando aqui para as defensorias onde tem. Verdade. A região está bem atendida ou pode melhorar também? A gente espera que melhore muito. Tem que melhorar. Muito defasado, muito precário. E a população está aí, ela existe em todos os lugares. No início do programa, bem disse o Dr. Cleito, que o Congresso Nacional aprovou uma PEC, PEC número 80, e que lá preconizou que o Estado deveria implantar a Defensoria Pública em todas as comarcas num prazo de oito anos. Foi um ganho excepcional, não para a Defensoria Pública, mas para a população. Para a população. O prazo podia ser menor, porque os problemas, eles não vão esperar oito anos para se resolver. No entanto, é uma esperança de todos nós que temos responsabilidade com o serviço público, de que os governantes, por isso que eu falo sempre que a política é muito importante, ela é relevantíssima e as pessoas precisam saber disso, porque é com essa política de compreender a necessidade de nossa região que vai implantar as Defensoria nos lugares. Aqui, na minha regional, por exemplo, cidades como Monte Carmelo, uma cidade com quase 60 mil habitantes, não tem Defensor Público. Tupaciguara. Tupaciguara. Prata. Prata. E aí podemos elencar outras tantas. Outras tantas. E as que tem, tem número precário de Defensor Público. Então, que cai na mesma dificuldade nossa aqui que nós comentávamos então. Que tem um número, mas esse número não presta o serviço na sua totalidade. e as comarcas que não tem Defensor tem um entrave jurídico e tem muitas ações que obrigatoriamente, por exemplo, tem vários casos de Tupaciguara que só podem ser resolvidos em Tupaciguara. Ela não pode entrar com a ação. Ela não pode entrar de Prata, tem que ser no Prata. Então, tem um entrave jurídico também que se não tiver Defensor lá, não adianta vir para cá. A burocracia não atrapalha. E isso que o Dr. Cleio está dizendo, então, nessas que tem essa proibição legal, a gente não pode atuar. Agora, nós atuamos em situações de urgência. A minha defensoria mesmo chama Defensoria Pública de Urgências Criminais. A pessoa está trabalhando, tem uma blitz da polícia, tem um mandato de prisão lá de Tupaciguara. Cumpriu aqui, mas pera, eu já cumpri isso. Então, nós atuamos daqui para lá. Mas é uma atuação que... Não é plena. Não é plena, porque nós precisamos do Defensor Público lá para respaldar o que nós fizemos aqui. E a família, geralmente, está em lugares diferentes de Uberlândia. Então, é uma dificuldade. O Dr. Evaldo e o Dr. Cleio poderiam... Eu me lembrei de uma situação aqui, porque aí você pode se perguntar, o cidadão pode nos perguntar, mas o vereador Adriano disse que nós temos acesso à Justiça que está na Constituição, a Defensoria Pública existe, mas como que faz o cidadão lá de Monte Carmelo às vezes que não tem o defensor em um determinado processo? Aí, o juiz nomeia o defensor... O advogado dativo. O advogado dativo, desculpa. O advogado dativo. Eu, particularmente, no início de advocacia, era bastante nomeado nesse sentido. Recebi pouquíssimas vezes. vocês saberiam informar quanto o Estado gasta com a nomeação desses advogados dativos? Por quê? A pessoa não pode ficar sem advogado. Não tem defensor. Então, é meio que um terceirizado ali para resolver o problema. Aí a OAB tem uma lista de quem quer participar desse processo como advogado dativo. Aí o juiz vai lá, olha na lista e fala, vou nomear o Adriano Zago para esse processo. E você tem os seus honorários. O advogado vive dos honorários, que é o salário dele. Então, é o Estado que te paga. Mas é toda uma burocracia também para você receber esse valor. Eu, particularmente, deixei para trás uma quantidade razoável porque era muito burocrático. Hoje, esse é um problema para as duas pontas. Se o Estado pagasse, por exemplo, o defensor, o que ele faz pela tabela que tem, eu ganharia pelo menos quatro vezes o que eu ganho. E eu não ganho mal. E cada um acha que ganha bem ou mal. Eu acho que ganho muito bem até pelo que eu faço, pela forma que eu faço e o que ela me proporciona. Então, nós, doutor Evaldo, pode falar um pouco melhor daqui a pouquinho sobre a audiência de custódia. O que vai acontecer é o seguinte, em breve, toda pessoa que for presa em dentro de 24 horas tem que estar na frente de um juiz, promotor e defensor público. Sábado, domingo, feriado, qualquer dia. 24 horas tem que estar na presença de um defensor, um juiz e um promotor. Nessas cidades que não tem defensor público, que infelizmente é a maioria delas, não tem defensor público, entra o papel importantíssimo na Ordem dos Advogados do Brasil. Em Minas Gerais, tem uma lei, como o doutor Dren disse, nesse sentido. Não tem defensor, não tem como atender, o juiz nomeia um advogado ativo. Se o Estado pagasse esse advogado pela tabela, ele gastaria muito, mas muito mais do que ele gastaria em investir na defensoria pública. E para o outro lado, como o doutor Dren disse, que lá o vencimento dele, o salário dele são os honorários. Infelizmente, a notícia que nós temos, aí o AB poderia falar isso melhor, eu não tenho dados concretos, é que o Estado raramente paga. Raramente paga, os advogados, eles recebem, ele atende o Estado, atende o pedido do juiz fazendo a ação, depois ele tem que entrar com a ação contra o Estado para receber aquilo que o Estado não pagou. Aí a pessoa até desanima. Desanima, às vezes, igual o doutor Dren disse, a pessoa, é muito comum, às vezes, a pessoa ter um coração bom, não cobra desse, não cobra daquele, mas ela tem que pagar. Tem que pagar as contas, tem que viver, chega um pouco, que ele desanima, ou não vai atender, ou às vezes vai atender, mas não com aquela boa vontade, que ele tem outras coisas para resolver, onde ele vai tirar o dinheiro dele. Então, isso é um grande problema. Tem outra questão também, e até é bom que se diga isso, doutor Adriano, que o trabalho do Dativo é muito bem-vindo. São pessoas que prestam serviços de relevância pública. Entretanto, vamos citar exemplos de cidades outras que na Uberlândia, para a gente pontuar bem o problema que gera a nomeação de Dativo, de advogados dativos. entra um prefeito que tem consciência social que precisa ser prestado uma assistência judiciária dentro lá do seu município. Ótimo. Contrata lá pessoas sérias para fazer essa prestação de serviço de assistência judiciária. Várias coisas podem acontecer. essas pessoas com certeza não vão poder demandar contra o prefeito. Essas pessoas com certeza não vão querer demandar contra o Estado. E muito menos contra a União. Até por problemas políticos. Porque é contratado dele, indicado por ele. Ele não tem a segurança jurídica de um defensor público. Tem. Ele não tem autonomia. Não tem autonomia. E outra coisa, aquele prefeito bom que ficou ali, que construiu a assistência judiciária, acaba mandando até ele, outro vem e acha que esse serviço não é importante. Aquelas ações elas ficam represadas e correm o risco de prescrição de direitos. Aquela pessoa que foi presa deixou de ter uma assistência judiciária para aquilo e não tem assistência jurídica de um defensor público, vai ficar lá amontoado, depositado no cárcere, na prisão. Esquecido lá. Ontem, inclusive, eu estava vendo a reportagem que o Brasil tem a quarta maior população do mundo carcerário. E muitos ainda não julgados. Eles estão dizendo esse núcleo de custódia, existe um número elevadíssimo elevadíssimo desculpa de pessoas que estão presas que já poderiam estar em liberdade. Não é verdade? Poderiam estar julgadas em liberdade ou não. Já cumpriram a pena mas como não tem um acompanhamento sistemático do seu processo elas vão ficando lá e são pessoas em grande maioria sem instrução uma situação de vulnerabilidade a família não tem condições e acham não, tem que cumprir a pena está lá preso e a pessoa já podia estar em liberdade há muito tempo. Já cumpriu a pena então continua preso. Acredito que mais um avanço mais um exemplo da defensoria que vem contribuir para que a gente possa dar é direito da pessoa já cumpriu a sua pena e também vai desafogar as penitenciárias do nosso estado. Rapidamente só para tocar não sei se tem tempo mas rapidamente para tocar no assunto das audiências de custódia é uma coisa que vai nos trazer um trabalho extra mas é um trabalho muito importante eu até gostaria aproveitar nesse espaço aqui a audiência de custódia veio do mandamento do pacto de São José da Costa Rica dos direitos humanos e muita gente tem muito preconceito em compreender a extensão do que é um direito humano direitos humanos é o direito seu doutor Adriano doutor Cleito meu de qualquer outra pessoa da sociedade eu vou até usar aqui de uma indelicadeza sendo bandido ou não ele tem direito aos direitos humanos é abrangente a audiência de custódia é insetada ou de iniciativa do do Conselho Nacional de Justiça veio justamente pra que? primeira coisa pra dar segurança para o serviço da polícia militar da polícia civil da polícia federal porque na verdade tinha que alguns agentes do estado torturavam e espancavam pessoas então a audiência de custódia vem justamente pra reprimir esse tipo de abuso de autoridade e isso é porque eu estou falando que é bom para as polícias porque nas instituições todas elas tem pessoas que não são interessantes que não são probas que não são honestas que não cumprem com seu dever na polícia militar na polícia civil não tem procuração delas aqui pra falar mas por conhecimento de causa na polícia federal tenho certeza que tem muito mais agentes do estado sérios que cumprem seu dever do que aqueles poucos ali que acabam que mancham essas instituições então a audiência de custódia vem pra dar segurança pra essas pessoas que representam as suas instituições a defensoria pública entra justamente aí pra perguntar pra essa pessoa se ela sofreu alguma agressão do estado e aí nós podemos tomar providência junto com o ministério público junto com o judiciário pra coibir esse tipo de violência né então é uma grande grande importância e também como o doutor Adriano acabou nos de dizer é tentar fazer com que não vá para o sistema prisional pessoas que lá não precisam estar se você conversar desculpe se você conversar com com diretor do sistema penitenciário se você conversar escolha e converse com qualquer um ele vai te falar 70% que está aqui não precisaria estar aqui é gente que tem que tem condição de ressocialização tem jeito né mas eu vou dar exemplo é nosso sistema que comportaria na Jardim de Assis 900 pessoas lá nós temos até 2.168 né não fosse a boa administração do seu diretor nós estaríamos num um caos total então a audiência de custódia ela vem com esse viés e nós esperamos daqueles que vão compor esse cenário da audiência de custódia que possam compreender que essa audiência ela não mesmo ela chamando de custódia ela não tem um viés de encarcerar mas muito pelo contrário de ver em pessoas que não precisam estar lá no sistema prisional bom esse assunto é interessante até o senhor me deu uma ideia aqui de a gente elaborar um programa até mesmo para falar sobre direitos humanos e esclarecer eu sou o presidente da comissão de direitos humanos da câmara aí ó já tem um convidado aqui e da defensoria não sei se vão ser um dos senhores mas com certeza o doutor Cleito ou o doutor Evaldo vão indicar alguma pessoa específica para vir falar acho que é interessante a gente elaborar um programa como esse mas esse o de hoje infelizmente agora como eu disse o tempo é sempre curto e para advogados acho que 3, 4 horas aqui para a gente discutir seria pouco também mas eu queria muito agradecer e pedir uma consideração rápida final de cada um um apelo uma orientação enfim fiquem à vontade e começando permite vocês poderiam reforçar o endereço o telefone na defensoria com muito prazer Fernando Vilela número 1313 ali no bairro Martins e o telefone é 3255 5310 3255 5310 Fernando Vilela número 1313 a pessoa ela é recebida na defensoria pública a partir das 8 horas da manhã para uma triagem e o atendimento começa às 13 certo e funciona durante todo o horário comercial até às 18 horas tá de segunda a sexta segunda a sexta as causas as áreas áreas família execução penal criminal juizado especial consumidor infância e juventude e criminal e saúde agora e o nube de saúde sim e tem o atendimento lá no sim das mulheres vítimas de violência também tá no sim bom então utilidade pública feita aqui uma consideração final de cada um agradecendo muito aqui a presença doutor Evaldo Gonçalves da Cunha que é coordenador regional triângulo mineiro da defensoria muito obrigado pela presença aqui doutor foi um espaço absolutamente importante para que a população conhecesse minimamente a prestação de serviço da defensoria pública nós estamos sempre dispostos e eu entendo isso como uma obrigação de participar de programas tão importantes como o câmara de debate que bom doutor Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa coordenador da defensoria pública de Uberlândia está feliz com a conquista aí né doutor muito recente mas tem muito trabalho pela frente muita luta para buscar sempre melhorias e eu agradeço muito a presença do senhor aqui muito obrigado nós agradecemos Fernando porque a imprensa ela é muito importante em todas as conquistas da defensoria pública o poder legislativo na minha concepção é o mais importante ela é tão importante que ele é diluído é o poder mais importante sempre nos apoiou o executivo a mesma coisa o judiciário o ministério público então nós só temos aqui agradecer estaremos sempre à disposição tem muita coisa a ser construída e com parceria a gente vai construindo com certeza tá muito obrigado e aqui o vereador Adriano Zagro que é o primeiro vice-presidente da casa presente aqui nesse programa parceiro nosso está sempre conosco muito obrigado Adriano mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui obrigado Fernando quero agradecer aos colegas aqui doutor Eval doutor Cleito pela oportunidade pra mim um privilégio poder participar desse programa sou fã incondicional da defensoria pública porque presta um serviço social de grande relevância para a sociedade quisera que nós pudéssemos ampliar ainda mais todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela defensoria mas acredito que estamos no rumo certo né nos desdobrando pra poder atender a nossa população principalmente a população mais vulnerável e aqui fazendo defesa as palavras do doutor Evaldo por meio da política nós temos condições de ampliar a defesa desses direitos é isso que me move né é a defesa do direito dos cidadãos e acredito que a Câmara Municipal tem este papel juntamente com os meus colegas vereadores e vereadoras que apoiar sempre as ações da defensoria e queremos colaborar doutor Evaldo e doutor Cleit e aqui posso falar em nome da Câmara né porque é unânime este apoio às ações da defensoria e estaremos sempre abertos pra poder ajudar com o único objetivo a defesa do cidadão muito obrigado bom então muito obrigado a todos e a você em casa que nos acompanhou também o seu nosso muito obrigado aí pela audiência e nós voltamos com o Câmara Debate com outro tema importante também pra nossa cidade pra nossa região pra nossa vida em outro programa Câmara Debate volta numa outra oportunidade até lá